Bom dia! No vídeo de hoje nós vamos ensinar para vocês uma receita italiana deliciosa para o seu verão Que é a caponata! Então pega o seu caderninho de receitas e vamos lá para os ingredientes! Berinjela, salsão, cebola, tomate, azeitona, alcaparras, vinole, açúcar, vinagre, concentrado de tomate, manjericão, azeite, óleo e sal! E nós vamos começar a receita de hoje tirando o sal das alcaparras. Um processo muito simples pessoal, é só colocar água e deixar de molho por 30 minutos Depois de 30 minutos eu vou tirar essa água, lavar e depois desse total de 40 minutos, 30 minutos do primeiro molho e 10 minutos do segundo molho É só escorrer a água das nossas alcaparras, que elas já estão sem sal e deixá-las reservadas para a receita E a próxima etapa nós vamos cortar o salsão. Eu já lavei os meus talos aqui e agora é só cortá-los Eu vou tirar essa parte branca, reservar e a parte de cima também, que são mais duras essas partes, e reservar Não jogo fora porque dá para fazer um delicioso caldo de legumes que eu já ensinei aqui no canal também O link vai estar aqui embaixo na descrição E agora a gente só vai cortá-los em tiras de mais ou menos 1cm, 1,5cm Terminei de cortar o salsão aqui, vou deixá-lo reservado e vamos para a nossa cebola Enquanto eu corto a cebola aqui pessoal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita esse momento e se inscreve E deixa seu like também, a gente sempre faz receitas muito legais e gostosas para vocês reproduzirem na sua casa E essa parte também não tem segredo nenhum, é só cortar a cebola em tirinhas E agora vamos para as azeitonas É super simples, como eu estou usando as azeitonas sem caroço, basta eu cortá-las em 4 partes assim Se você estiver usando azeitonas com caroço, tire o caroço, que aí você já vai ter os filezinhos da azeitona Super simples Terminei as azeitonas, vamos para os tomates E é muito simples pessoal, nós vamos precisar cortá-los em 4 partes Dessa forma, vejam, uma vez na metade e outra vez na metade Assim, se o seu tomate for um pouco maior, você também pode cortar na metade mais uma vez, dessa forma Tudo bem? Esses tomates aqui, como é uma receita siciliana que estamos fazendo hoje, eles vieram diretamente da Sicília Tudo a ver, né? E por último, vamos para a nossa berinjela Deixamos ela para agora, porque ela não pode ficar muito tempo ao ar, já que ela escurece em contato direto com o ar por bastante tempo E vamos cortá-la em triângulos, pessoal, é muito simples É só cortar duas vezes aqui na diagonal Uma Duas Eu vou tirar essa metade aqui para não atrapalhar muito E agora, nós cortamos assim E eu chamo esse corte em triângulos porque ele fica nesse formato, lembra bastante um triângulo Vejam, pessoal, que a espessura que eu estou cortando é de mais ou menos 2,5 cm a 3 cm Então, são pedaços grandes Com tudo cortado, vamos para o fogão Podemos agora tostar o pinóli E se você não encontrar pinóli na sua cidade, não tem o menor problema Você pode substituir por nós ou pelas amêndoas do Brasil também A castanha do Pará, a castanha de caju, vai ficar delicioso E nós vamos tostar até começarem a ficar dourados Vejam só Estão prontos os nossos pinóli E agora nós vamos fritar as berinjelas Vamos lá? Pessoal, o meu óleo já esquentou Está a 120 graus Celsius E agora eu vou colocar poucos pedaços de berinjela Para fritar por vez E eu vou fritá-los até eles começarem a ficar dourados por iguais Então é sempre virando Para eles dourarem por igual Está vendo como elas ficaram bem douradas? Agora nós vamos colocá-las no papel toalha Para retirar o excesso de óleo E vamos repetir o processo com o restante das berinjelas Vamos para o nosso refogado agora Um processo muito simples Para isso a gente vai precisar dessa panela grande aqui Vamos colocar uma quantidade generosa de azeite Até cobrir todo o fundo da panela Como estou fazendo aqui Aí a gente faz assim E vamos colocar para refogar as cebolas Até elas começarem a ficar transparentes As cebolas começaram a ficar transparentes É hora de colocar o salsão E eu vou mexer aqui por 2 minutos Agora é o momento de adicionar o pinóli As alcaparras As azeitonas E os tomates Isso mesmo pessoal Tudo junto Vamos mexer bem isso daqui Temperar com um pouquinho de sal Lembra que as alcaparras são salgadas E as azeitonas também Não precisa ser muito sal Vamos mexer mais um pouquinho E vamos deixar isso daqui Cozinhando em fogo baixo Com a panela tampada por 20 minutos E enquanto nós esperamos O nosso refogado ficar pronto Nós vamos aproveitar esse momento Para fazer a salsa agridoce O molhinho agridoce Que é um dos pilares da caponata siciliana E é super fácil de fazer A gente vai precisar do concentrado de tomate De 4 colheres de sobremesa de açúcar 1, 2, 3, 4 E o vinagre de vinho branco Tudo junto E agora nós vamos misturar bem E como eu disse para vocês Esse é um dos pilares essenciais da caponata siciliana E olha só como fica o nosso molho agridoce Bem bonito né Vamos ver o nosso refogado Já se passaram 15 minutos Olha só como ele fica Solta bastante líquido É o horário de colocar o molho agridoce Coloca tudo E agora nós vamos aumentar a chama do fogão Para uma chama média E mexer bem pessoal Até você não sentir mais o odor forte do vinagre Já não sinto mais o cheiro forte do vinagre É hora de desligar o fogo E vamos adicionar as berinjelas E o manjericão cortado grosseiramente na mão Como eu estou fazendo Agora é só misturar bem tudo E vamos levar isso para um recipiente Que possa ir na geladeira E que tenha tampa Transferir a caponata para esse recipiente Agora eu vou passar um plástico filme Como eu estou fazendo aqui Vejam E levar a geladeira por duas horas Ela deve ser servida gelada pessoal Olha só pessoal Que bonito Ficou pronto Agora a Mariana está servindo aqui Que uma das maneiras que a gente gosta mais de comer É numa torradinha Fica muito bom Uma dica que a gente dá Você pode comer também como salada e tal A gente vai colocar aqui nas torradinhas E a gente vai para a parte que para mim É sempre a melhor do vídeo Que é experimentar Então bora lá Vamos lá pessoal Vamos experimentar agora Olha que delícia né Deixa eu só colocar aqui em cima Para poder comer mais livre Como que está Sensacional Muito bom Muito bom É delicioso mesmo E diferente do que a gente está acostumada no Brasil Realmente a caponata siciliana Tem um sabor bastante diferente O agridoce traz Traz realmente Um frescor né Por isso que a gente falou No título do vídeo né Que é uma receita para o verão Então como vocês aí no Brasil Estão no verão Vale super a pena Fazer essa receita agora Para você poder aproveitar Até melhor seu dia De uma maneira mais saudável Que é uma receita super saudável E agrada todo mundo né Porque ela é uma receita vegetariana também Sim não tem glúten É lactose Sem lactose também Então assim Pode fazer E a família inteira vai comer Com certeza Exatamente pessoal E uma coisa muito importante para falar Se você chegou até aqui no vídeo Aproveita pessoal Deixa o seu like Isso fortalece bastante o canal E se for o primeiro vídeo do canal Que você está assistindo Vai lá Se inscreve Ativa também o sininho Para receber todas as notificações Dos nossos vídeos Assim que lançar vídeo Você já vai receber ali Que a gente lançou E vai poder ver E também aproveita para deixar nos comentários Alguma sugestão De que receita que vocês querem ver De que vídeo da cultura Ou de algo específico Vocês querem ver aqui da Itália E de Molise Uma outra coisa que eu quero trazer Para vocês aqui hoje É sobre uma dica da gastronomia em geral Por exemplo A caponata Ela é da Sicília Foi lá que ela nasceu Porém só lá Existem mais de 30 receitas diferentes Do mesmo prato E por que isso pessoal? Porque a gastronomia Ela se adapta à região E aos ingredientes Que as pessoas têm Como a Mariana falou No começo do vídeo Por exemplo O pinoli Se você não tem como achar O pinoli na sua região Você pode usar Uma castanha Uma noz Algo que também vai trazer Um pouco da identidade Daquela região Isso é muito legal Da gastronomia pessoal Não se prendam A algo fechado Quadrado Que tem que ser assim Tem que ser aquilo Uma coisa Se você chegar em algum restaurante A pessoa falar Reproduza esse prato Aí sim Você tem que fazer O prato Como ele é feito E tal Agora ou se você estiver Participando de algum reality show Que as pessoas falam Reproduza isso Você vai reproduzir Aquilo que a pessoa falou Porém pessoal Fora disso Você pode trazer O seu jeito O seu identidade Isso é o que mais importa Na gastronomia A modificação A adaptação dos pratos Aquele ambiente Então isso é o mais importante E mais que isso ainda É você estar feliz Com a experiência É você estar feliz Cozinhando Isso ser divertido E todo mundo gostar Do seu prato Ele ter um sabor bom Isso é muito positivo E a Mariana vai complementar Aqui com alguns segredos Também da caponata Exatamente isso A caponata Ela traz tudo isso Que o Pedro falou Da gastronomia Da cozinha Ela tem uma receita Com quatro bases São simples Que é a berinjela O manjericão O tomate E o molho agridoce Depois disso Pessoal Você entendendo isso Dessa receita Que a gente trouxe aqui Para vocês Você põe a variedade Que você quiser Tanto que existe Mais de 30 variedades De caponata diferentes Só na Sicília Cada família Coloca o seu toque especial Tem família Que coloca o pimentão frito Tem família Que come com polvo Então assim Usa a sua criatividade Entenda a receita E usa a criatividade Para você adaptar ela Para a sua família Para fazer com que A sua família Tenha tradição Da sua receita Exato Isso é muito legal Porque tem receitas Familiares Receitas regionais Então não se prendam A isso pessoal De tipo Não Só é certo Se for assim Não pessoal Na gastronomia Não tem certo ou errado Tem uma coisa que é boa E uma coisa que é ruim É Não tem tipo certo ou errado Se for gostoso Isso é o que mais importa É bom Entendeu pessoal Então a gente quis passar Essa base tradicional Da caponata Para vocês saberem E vocês também Poderem incluir elementos Que vocês quiserem Como pimentão Como uma castanha Então é isso pessoal Uvas passas O que vocês quiserem Aqui é a tradicional Pessoal Toda caponata Que você for comer Na Sicília Vai ter essa base aqui Aí agora Vocês incrementam Com o que vocês quiserem Exato E também da forma Que vocês quiserem Por exemplo Aqui a gente está comendo com pão Você pode comer com polvo Você pode comer numa entrada Você pode comer depois Entendeu Então vê qual que é o melhor jeito Isso é uma coisa Que a gente está trazendo aqui E vale para todos os vídeos Do nosso canal Pessoal Todos A gente ensina a receita tradicional Às vezes até como ela é escrita Sim De alerta Tipo registrada E tudo mais E assim A gente ensina a tradicional Para vocês poderem variar E ter criatividade E fazer o seu prato E fazer do seu jeito Pessoal Isso é o mais importante A cozinha é algo bem democrático Vamos dizer Sim Mais uma dica E essa é uma dica muito boa Pessoal Vocês podem fazer a caponata Um dia anterior Deixar a noite na geladeira Porque no dia Depois Ela fica mais gostosa ainda A berinjela Como é uma esponja Ela vai absorvendo Todos os sabores Todos os temperos E a sua família Vai adorar Experimenta fazer aí na sua casa É isso pessoal Acho que a gente já falou bastante Então não esquece De deixar o seu like Se inscrever Se você não for inscrito O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Na Bona Jornata Tutti Compartilha com todo mundo E vamos comer aqui Agora E vem descobrir Molise Não esquece Muito bom Muito bom mesmo E vamos ver Vamos ver